E aí, Jaen, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal e tá querendo te amar Oi pessoal, eu sou o Jalis Olá pessoal, eu sou o Joelson E juntos com a nossa banda somos a J Brothers Band E gostaríamos de convidar você pro nosso show VIP Candlelight Joelson, o que mais vamos ter no show? Músicas como essa aqui, ó Você não pode perder, hein? Eu sou o J SANDERS E a gente vai perder, hein? Se inscreva no canal Você não vai perder E aí E aí Legenda Adriana Zanotto